Amanhã tem Festança Junina em Caruaru, no Agreste do Estado, com shows no Pátio de Eventos. A gente vai pra lá agora ao vivo com Ana Rebeca Passos, pra gente saber qual é a programação e outros detalhes, Ana. Oi, Meire. Como você disse, começa tudo amanhã. A Apertura do São João está programada para as 7h30 da noite e já sobem ao palco grandes nomes da música. A programação de amanhã já tem no palco a Orquestra de Fífanos de Caruaru e Maestro Mozar Vieira. Depois tem Carlinhos Brau, Flávio José, Jorge de Altinho e Mano Walter. No domingo também tem Priscila Sena, Limão Comel, Lan Santana e Cavaleiros do Forró. E não só o Pátio de Eventos é procurado pelos turistas e caruaruenses. O Alto do Moura também é um polo bastante procurado pela comida boa e pela cultura. Confira. Na entrada do Alto do Moura, o palco está em fase de conclusão. Por aqui, a festa começa no domingo com muito forró tradicional. A ansiedade é grande para quem aguarda o período junino chegar. Estou contando as horas e os minutos e os segundos. Muito bom, né? É um privilégio morar aqui, meu sonho de consumo. Já estou preparada com todos os looks. Sou do Rio de Janeiro, capital, e chegamos ontem, ainda não tivemos a oportunidade de conhecer muitas coisas, mas a expectativa é grande para conhecer o maior São João do mundo. A época é a mais aguardada também para os artesãos e comerciantes do Alto do Moura. Como tradição, o lugar recebe muitos turistas. O Alto do Moura é ponto certo para quem vem aproveitar a gastronomia regional. O restaurante onde trabalha seu José está pronto à espera dos turistas que escolhem o Alto do Moura para dançar forró e experimentar o prato principal da casa. É uma das melhores festas que a gente tem aqui em Caruaru. E o estoque já está todo pronto, as carnes já estão prontas, cortadinhas, esperando vocês chegarem aqui para aproveitar. Qual é o prato principal? O que vem para o Alto do Moura é o bode? O bode, com certeza. O pirão, a buchada, que é muito, muito chique. Além da comida boa, quem vem ao Alto do Moura procura também pela cultura. Os museus e as peças de barro são a marca do lugar. A expectativa está muito boa, trabalhando bastante, graças a Deus, correndo, porque está em cima. E a gente está aí, dia e noite, suando para receber todo mundo com muito amor, muito carinho e vender bastante. No nosso ateliê a gente tem peça a partir de R$ 5,00, além de dançar um forrozinho gostoso, comer uma comidinha típica, ainda leva uma lembrancinha para quem ficou em casa, com o nome de Caruaru. Pois é, levar uma lembrancinha boa com o nome de Caruaru para guardar a festa no coração. E por aqui a expectativa de público, não é? Que ao longo do São João da Cidade, 3,7 milhões de pessoas, turistas, visitem Caruaru ao longo desse período. E também há uma movimentação financeira. A expectativa é que sejam movimentados mais de R$ 650 milhões. A gente também conversou com o prefeito da cidade sobre a expectativa para a abertura da grande festa. Para o São João da Cidade, a gente já está com tudo pronto, iniciando nesse sábado. No domingo também inicia o polo do Alto do Moura. Enfim, então, Caruaru passa a receber, a partir do dia 1º de junho, milhões de turistas. O ano passado tivemos uma circulação de mais de 3,5 milhões de pessoas, de turistas, que trazem para cá suas famílias, podendo curtir esse grande São João, trazendo desenvolvimento, emprego e renda aqui para a nossa cidade. Pois é, a festa, né? O São João tem esse poder de movimentar a economia da cidade. Então, muita gente vem para cá. A gente já reforçou aqui outras vezes que até a rede hoteleira está praticamente toda reservada para os principais finais de semana do São João. Só para reforçar, tem São João e Caruaru neste sábado, começando a partir das 7h30 da noite, com a Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira. Depois tem Carlinhos Brau. Às 10h45 da noite tem o Flávio José. Depois tem Jorge de Altinho. E para encerrar, o primeiro sábado tem Mano Walter. Já no domingo, a partir das 8h da noite, tem Priscila Sena, Limão Comel, Léo Santana e Cavaleiros do Forró. Por aqui a expectativa é muito grande para quem vem acompanhar a festa, para quem vem curtir muito o forró tradicional. Grandes nomes da música nacional e internacional também. E neste momento acontece a passagem de som para testar a iluminação, equipamentos do palco principal da festa. Então, está ficando tudo pronto, tudo muito bonito, para mais uma edição do São João em Caruaru. Meire, eu volto com vocês!